300 milhões de reais de investimentos em infraestrutura para aumentar o esgotamento sanitário. 27 frentes de obras na zona urbana, com 525 novos postos de trabalho e quase 140 mil pessoas beneficiadas. A meta da empresa Águas de Teresina é aumentar em 59% o esgotamento sanitário da cidade em 2024. Um passo importante para cumprir essa meta já começou em uma das principais avenidas, a Maranhão. É uma obra de grande relevância porque ela vai coletar o esgoto de toda a região centro-sul da cidade e vai ser direcionada para a estação de tratamento de esgoto Etipirajá. A obra é considerada fundamental para aumentar a rede coletora de esgoto na cidade. A previsão é que o trabalho dure quatro meses. Esse trânsito solicitou o relatório de impacto de trânsito, onde a gente analisou todos os trechos da via onde terão as interdições parciais e totais, para que a gente possa minimizar o impacto no trânsito, informando vias alternativas, rotas alternativas, ruas que a gente possa indicar para a população para evitar a Avenida Maranhão naquele momento. Nesta segunda-feira, a empresa Águas de Teresina inicia o processo de implantação de um interceptor de esgoto de 1.650 metros. A obra vai ser executada entre o centro administrativo até a Ponte da Amizade. São 17 pequenos trechos. Essa junção dos esgotos que vem através das redes coletoras, elas caem nesse interceptor que são direcionados para a nossa tração de tratamento de esgoto. Nós vamos fazer tudo o possível para fazer dentro do prazo. Estamos mobilizados, trazendo todos os recursos para a obra, para executar dentro do período que está planejado. Depois da conclusão da primeira etapa, o processo continua, seguindo até a estação de tratamento de esgoto do bairro Pirajá. Na segunda fase, em 2024, vão ser implantados 1.400 metros de linha de recalque e duas elevatórias de esgoto. Também vai haver um aumento da capacidade de tratamento para 260 litros de esgoto por segundo. Efetivamente, a gente está aplicando aqui 300 milhões de reais para conseguir elevar os indicadores de esgotamento sanitário dos atuais, 42% para 59%. Lembrando que a gente começou aqui em Teresina com 19% de colete de tratamento. Então, é uma obra bastante importante, é uma obra que a gente precisa justamente da imprensa para poder divulgar os benefícios da obra e poder fazer com que a dona de casa, aquelas famílias entendam o benefício do saneamento de maneira geral.